Tudo a ver Boa tarde, hoje no Tudo a Ver nós temos duas novidades muito importantes Uma é essa aqui, esse novo cenário do jornalismo da TV Record em São Paulo É uma área de 40 metros de comprimento por 15 de largura Aqui embaixo tem 50 quilômetros de fio Aqui trabalham cerca de 100 pessoas Aqui tem a Hora de Brasília, Nova Iorque, Londres, Tóquio Se me perguntarem para que eu preciso saber a Hora de Tóquio, eu não saberia responder Agora, é uma redação moderna, funcional Ela ao mesmo tempo um cenário de 5 jornais diferentes 5 jornais da TV Record A nova redação estreou ontem à noite com o jornal da Record de Boris Casoy Veja o fundo do cenário do Boris Depois veio a edição de notícias com o Rodolfo Gamberini No mesmo lugar, um fundo diferente Hoje de manhã foi a vez do Fala Brasil Com a estreia do Marcos Rúmel ao lado da minha colega Janine Borba De novo, parece que você está num outro ambiente E não está Mas o presidente da Câmara tem um remédio Foi ali daquele ponto que a Janine e o Marcos Rúmel apresentaram o Fala Brasil E o fundo do cenário deles é esse aqui Que está aqui à minha esquerda Exatamente o mesmo fundo Que vai ser usado daqui a pouco pelo meu colega Marcelo Rezende No Cidade Alerta Sempre tão discreto e tão silencioso A outra novidade muito importante de hoje É uma novidade muito simpática É essa jovem, a Patrícia Maldonado Como vai, Patrícia? Tudo bem, Paulo? Prazer em recebê-la aqui no Tudamê A Patrícia Maldonado é repórter Trabalhou no Esporte TV Onde fez reportagens sobre assuntos como esportes radicais Você correu várias vezes perigo de vida, não é isso? Exato Ela apresentou programas ao lado do professor Armando Nogueira E agora ela acabou de sair do Sem Saída E com a ida da Janine lá pro Fala Brasil Ela vai ser a minha companheira no Tudo a Ver E depois de trabalhar com a Janine e com a Ana Rickman Finalmente eu vou deixar de ser o baixinho da turma Não era tempo? Já era tempo Tá certo, o baixinho sou eu Já era tempo Agora que vocês já conhecem a nova casa Já conhecem a minha nova colega Tá na hora de ver o Tudo a Ver de hoje A Gisele Bündchen vai ser uma Bond Girl Gisele vai ganhar 8 milhões de dólares Para contracenar com o agente secreto James Bond E entrar para uma galeria de mulheres inesquecíveis O doce que virou romance ainda vai dar em casamento A Eliana mostra como se prepara a cocada Que o Edu ensinou a ela E o Faccioli foi a postos conferir o preço da gasolina E descobriu O aumento da gasolina foi 5 vezes maior Do que tinha sido anunciado Assim não dá O que tinha sido anunciado